Oi, meus amigos, aqui tô falando que você me destrói, mano E, galera, no vídeo aqui, tô aqui pra mais um vídeo Aqui no Disque Moda Impossível Galera, sim, isso mesmo Dessa vez, galera, eu tô aqui no metrô, tá, galera Capítulo 1, capítulo antes do capítulo 8 Beleza, que é o capítulo 7, no caso, beleza E, galera, é o seguinte Tamo aqui, ó, mano, eu vi um vídeo Ali, né, só pra não ficar perdido E, galera, eu descobri que tem 3 endings, né, galera Tem um final ruim, final péssimo Que você morre, tem um final Bom, final que você escapa E também tem um secret ending, tá, galera Vou tentar mostrar dois finais desse vídeo, beleza Então, velho, bora começar aqui, tá, galera E é o seguinte, ó A gente começa aqui, velho E, ó, já tem um negócio Eu acho que eu morro se eu encostar aqui E o que eu percebi, galera, é que esse jogo aqui não é multiplayer Ele tem servidor VIP grátis, claro E, tipo, ele é, na verdade, ele é multiplayer, né, galera Que dá pra você jogar de 6 pessoas Então, velho, para, mano, eu não sei o que você vai fazer com 6 pessoas aqui Mas, enfim, ó Vamos começar aqui, galera Tem uma chave ali, eu não sei se eu vou pegar ela Acho que, por enquanto, eu não vou pegar ela, não Vamos abrir aqui, galera A gente tem que tomar cuidado com esses lasers É, morre Eu tava testando, tá, galera Esse aqui não é que eu sou muito ruim em parkour E eu consegui errar esse pulo Não, galera É que eu tava testando pra ver se realmente morre, né E, ó, realmente, ó Não volta Mano, por que que não quer voltar, jogo? Meu Deus do céu É, galera Realmente Funcionam os lasers Eu não recomendo vocês estarem morrendo, beleza? Beleza, galera Já tô de volta aqui, tá? É... Realmente, galera Eu não recomendo vocês ficarem brincando nesses lasers, beleza? Então, ó, vamos passar aqui agora, galera E vamos explorar o mapa, ó Vamos ver o que que nós temos aqui Meu Deus do céu O que é aquilo aí? Ah, beleza Ai, meu Deus Meu Deus, que susto, mano Não, velho Ah, não, mano Não, velho Ah, não, mano Galera, rapidão, mano Eu, velho Sabia que tinha esse bichelinho, mas, né, velho Nossa, não, mano Que susto, velho Eu não achei que ele ia chegar desse jeito Tá, galera Sabemos que tem um bichelinho Eu não vou por aquele caminho Deixa eu ver o que que eu posso fazer Vamos abrir essa porta aqui Não dá ainda Beleza Mano, deixa eu ver se dá pra eu ver Será, galera? Será que dá pra fazer o bug do milênio? Eu acho que dá pra fazer o bug do milênio, galera, ó Mas não sei pra que que a gente vai fazer isso aqui A gente não vai trapacear nada, não Mano, tô com medo de abrir essa porta Não, ele tá ali, ele tá ali, galera Ó, ele tá ali Tá voraz, ele tá voraz Ó, aqui nós já tem um cofre, beleza Tá, ó Fica aí, ó Seu urso louco aí, ó Fica aí dentro Que é a melhor coisa que você faz E vamos ver se tem mais algum bicho aqui, velho Eu não sei, mano Eu tô com medo Ó, vamos ver aqui Ah, mano Mentira, velho Ah, mano Tá aí, galera Um final pra vocês aí Que é o final ruim Que você morre no as Eu não sabia disso, galera Eu juro pra vocês que eu não sabia Então parabéns pra mim Já, já eu volto de novo, mano Meu Deus do céu Beleza, galera Já tô de volta aqui E é o seguinte Eu percebi que Meu Deus do céu Não tem outro bicho ali, não Ai, não Não, sai daqui Sai daqui, bicho Nossa, ainda bem que ele é Nossa, esse bicho aqui É o mais rápido do mundo, galera Esse aqui é o Flash Mas, enfim, galera Não entra naquela sala ali Beleza, foi erro meu, tá Eu vou fazer o mapa certinho agora Que é o seguinte A gente vai pular pra cá Vai entrar aqui dentro Vamos pegar essa chave verde Meu Deus Fala que é aqui Não é aqui Meu Deus do céu O jogo Meu Deus do céu O jogo O que você tá fazendo Meu Deus do céu, mano Ah, já era, galera Agora eu perdi Pera Não Ah, já era, mano Meu Deus do céu, velho O que você tá fazendo aí, Misteroy? Tá, beleza, galera Eu já volto de novo Pelo amor de Deus, velho Que jogo chato Beleza, galera Já tô de volta aqui Dessa vez já peguei a chave verde E prendi os dois lá Pelo amor de Deus, velho Não tá dando, mano Esse aqui é o jogo que é bem difícil, hein, galera Pelo amor de Deus, velho Vou deixar o link dele na descrição Pra vocês terem uma noção, tá, galera De como difícil eles é Mano, achei que tinha um bicho atrás de mim Mas não tem, não Tá, beleza, galera Eles podem vir ali por baixo Mas eu acho bem um pouco difícil, tá? Mas, enfim, ó Já conseguimos abrir aqui mais uma parte do mapa Pegamos a crowbar, ó Não, a crowbar Vamos ver onde é que eu vou Vou usar ela Lá embaixo, eu acho É, vamos lá embaixo, galera Tá, velho Mano, eu só tô com medo desses lasers Ah, mentira, mano Mentira Como é que você passou aí, velho? Como é que esse bicho é tão esperto? Você é um bote, mano Não, não era pra ser tão esperto assim, não, velho Meu Deus Não, não, fecha Ai, meu Deus do céu Já era, galera Eu vou ter que descer aqui E seja o que Deus quiser, mano Vamos lá Tá, beleza Eu vou usar a crowbar aqui Meu Deus Meu Deus Ó o bicho aí Ó o bicho aí, galera Nossa, velho Vem cá, vem cá, vem cá Vamos dar uma volta Mano, mentira, velho Era pra esse bicho aí ser burrão, galera Ele não pode ser Nossa, velho Por quê? Por quê, mano? Olha o tanto que ele é esperto Beleza, vou tentar prender ele aqui em cima Ai Ai Foi, beleza, ó Ai Vem Vem Vai, eu vou te prender onde é que você spawna Vem Vem cá Agora eu quero ver se sair daqui Vai, sai daqui agora Eu quero ver ele sair, galera Agora é impossível dele sair dali Mas, enfim Aqui, ó Vamos usar lá a crowbar Vamos voltar pra lá embaixo Beleza Meu Deus do céu, galera Mano, pelo menos a gente já fez um final Que é você morrer O pior final de todos, né Mas, enfim Conseguimos aí A blue key, galera A blue key Eu não lembro, né, que usa ela Mas eu acho que ela é em cima Tá, beleza, galera Agora eu tô com medo Já que esse... Ai, mano Não, não acredito que eu morri aí, velho Como que eu... Como que eu morri, velho Ah, mano Ah, não Jogo Sério isso? Tá, galera Assim que eu tiver a blue key de novo Eu volto Pelo amor de Deus Beleza, galera Já tô de volta aqui Já consegui a chave azul Vou pegar essa chave amarela Que eu acho que a gente vai precisar dela agora Ai, galera Eu já morri várias vezes aqui, mano Nesses lasers, velho Meu Deus do céu, mano Ah, mano Mentira Velho, o que que você tá fazendo aqui? Eu já te... Ah, velho Como que ela já tá aqui, mano Olha a lerdeza desse bicho, mano Não, peraí, velho Deixa eu ver Ah, não dá pra gente ir pro trilho Nossa, velho Vem logo Vem, 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 vem Vem, ué Você não vai vir? Ela ficou parada, galera Ah, não, mano Eu não acredito nisso Ela simplesmente ficou parada, galera É isso daí Tá lá Ela tampou a minha entrada aqui Tá, mas se ela passou por aqui Quer dizer que dá pra... Nossa, vai passar até do outro lado, velho Aí depois ela vai lá e passa do outro lado Tá, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem aqui, ó Vem aqui pelo cantinho, ó Vem cá Vamos ver se ela vai vir Beleza, ela veio Agora vamos dar um olé nela Tá, galera Ela é bem lenta até Ah, mano Eu desisto de jogar esse jogo, mano Eu desisto de jogar esse jogo Não tem respawn Não tem nada Eu desisto, mano Eu desisto Esse bicho lento aí também Eu não sei nem como Que ele chegou aqui Eu não sei Tá, galera Assim, ó, velho Eu vou tentar aqui fazer os negócios Nossa, dá pra eu fechar a porta ainda Meu Deus do céu Ah, velho Eu vou fazer aqui os negócios E se eu conseguir fazer alguma coisa Eu volto, beleza? Beleza, galera Consegui aqui Ai, meu Deus do céu O Pig já tá vindo ali Deixa eu já abrir esse cofre Beleza Vamos pegar essa ranch aqui E beleza, galera Ó, eu já fiz aqui os negócios É, eu já morri muitas vezes aqui Pelo amor de Deus Mano, eu já tô louco nesse mapa E bora, né, galera Bora continuar ele aqui, né Eu vou ver onde é que eu usar o ranch agora Porque eu até já esqueci, né Dos negócios aqui Porque, né Meu Deus do céu Mas, enfim Eu acho que é aqui em cima mesmo Não sei Não lembro agora Não, acho que não era aqui em cima Não, acho que é lá embaixo, galera Deixa eu descer lá embaixo pra ver Vamos lá embaixo Vamos ver aqui se eu acho Alguma coisa da ranch É aqui, meu negócio da ranch Não, não é aqui Então, eu vou ver Onde é que é o negócio da ranch, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Mano, eu até já esqueci, tá, galera Foi mal Por causa que, mano Nossa senhora Eu não tava aguentando mais Esses bichos aqui toda hora Vindo atrás de mim, mano Não sei nem como é que aquele zumbi ali Ah, eu acho que era lá, galera Eu acho que eu vou ter que continuar aquele corredor Mas, pera aí Eu acho que eu vou subir por aqui agora Nossa, velho Na moral, mano Ah, velho Não é possível, mano O que que você... Como? Como? O que que você tá fazendo aqui? Não, vem cá, vem cá Não, você tem que morrer Eu vou te tacar naquele aço dali, hein Ah, 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 ah Mas, enfim, galera Eu vou usar a crowbar aqui Que eu acho que é aqui que eu tenho que vir agora E pegar esse green key card, beleza? Então, ó Eu vou esperar esse zumbi pig subir daqui, ó Sai daqui Sai daqui Aí, beleza Agora eu vou abrir essa porta aqui Que tem um beer E é o seguinte Eu vou entrar aqui dentro Vamos usar aqui o green key card, né No caso, ó Vamos usar ele aqui, ó Beleza Cadê o beer? O beer não tá nem aqui atrás de mim Perfeito Conseguindo o blue card, galera A gente vai lá fora Gente, mas não ruim que tem um zumbi pig lá Mas, beleza Olha aí, birma Você quer entrar pro meu time? A gente já tem uma crowbar, mano Tem uma crowbar, hein Ó Mas, beleza, galera Vamos ver A zumbi já saiu de lá Já saiu daqui Então, velho Eu vou usar aqui o blue, né Ai, meu Deus do céu Ela tá aqui Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, mano Que bicho que é esse? Que susto, velho Nossa, galera Eu esqueci, mano Tem a shadow bunny aqui também, velho Não, mano Não, 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 não Calma, calma Respira, respira Tá tudo sob controle Prendi ela ali Beleza, GG Tá, galera Vamos aqui Ai, meu Deus do céu Ela vai voltar Ela vai voltar Ela vai voltar Eu tô sentindo isso Que ela vai voltar Nossa senhora Galera do céu Tá, beleza A gente passa por aqui Passa por aqui E, velho Vamos pegar essa chave Nossa senhora Ela voltou Vai, morre Não morreu Meu Deus do céu Ela não morre também Ai, meu Deus do céu A zombie pig tá aqui Ai, meu Deus Uh, passei Beleza Tá, galera Eu vou entrar lá dentro da sala do Beer Beer me ajuda Beer, que eu deu o C Me salva Pelo amor de Deus Beer Velho, eu vou ficar junto com esse Beer aqui, galera Que agora o Beer Não sei porque ele virou meu amigo Mas eu peguei a Ranch lá dentro do cofre Vamos pegar aqui A Final K Beleza E, galera Se você quiser fazer o Secret End Que eu provavelmente não vou completar mais Vocês passam através daquela parede ali Deixa eu ver se dá pra ver com a câmera Eu não sei se dá pra ver com a câmera Mas, enfim, galera Vocês passam aqui dentro dessa parede Beleza Aqui, ó Aqui, ó Ali, ó O Final Secreto ali Ele tem a Shadow Bunny O Shadow Dog Olha lá, ó Esse aqui é o Final Secreto Beleza Deixa eu ver Beleza Tá vendo ninguém Então, velho Esse daqui é o Final Secreto Se você entrar ali dentro Você ganha ele, tá Então é GG pra você Ai, meu Deus Beer, o que você tá fazendo? Nós é do mesmo time, velho Que susto, mano Nossa, esse Beer Não pode fazer mais isso daqui não, galera Deixa eu fechar ele aqui E, galera Agora eu tenho que ir rápido Pra tentar escapar daqui Se eu não conseguir escapar Foi bom Então foi isso daí, galera O vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá, mano Tentando escapar aqui do Extreme Mode Não consegui escapar Mas tá aí pra vocês Beleza Final Secreto tava ali Eu tava com a Final K Era só escapar Tá, eu que fiz burrada Mas, enfim, galera Tá aí Espero que vocês tenham gostado Dá pra vocês escapar Não é tranquilo, tá Eu não sei, velho Mano, eu odeio, velho Eu odeio, mano Olha isso daí, mano Tô puto Mano, eu já Mano, vocês estão mandando o sal Eu já tentei, mano Tantão de vez Esse negócio aqui E eu morri no final, mano Eu morri no final Mas, enfim, galera Esse daí foi o vídeo O que que acontece Se você zerar esse mapa Você só vai abrir ali o metrô E esse Nossa, esse bicho aqui Conseguiu chegar aqui Como? Mas, enfim, galera Você vai abrir o metrô Você vai entrar dentro dele Já vai ser quicado do jogo Então, de qualquer jeito Nem compensa eu terminar esse negócio Apesar que ganhou uma bad Mas Eu não sei se ganhou uma bad Pra falar a verdade Acho que ganha sim Então não sei se compensa Mas foi esse daí o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando Deixa aquele seu like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal aí também E, galera Quem sabe amanhã Eu não tenho agora Outro Extreme Mode aí, beleza? Pra gente já Tentar ficar pró no Pig Que depois Na hora que lançar o Pig 2 A gente já vai estar Sei lá, mano Esse daí no Pig 2 Vai ser fácil, entende? Porque, meu Deus do céu, galera Esse daqui é cheio de laser Você não consegue respawnar Tem também esse Zombie Pig aqui, né? Tem também 3 Pig atrás de você, né? Nesse mapa Então, velho É isso daí É uma loucura, beleza? Eu vou tentar achar mais Extremes Modes E vou trazer pra vocês, beleza? E comente aí embaixo Se você quer mais Extreme Mode, claro, né? Se vocês não quiserem Eu posso trazer outros vídeos aí Tipo, não sei o que Mas, enfim É isso daí, galera Valeu Falou Fui E Tchau Tchau